Olá a todos que me assistem, me acompanham, sejam todos muitos bem-vindos, muito prazer. Mais vídeo de florações aqui na minha coleção. Quase que eu perco a câmera. Vou mudar de posição aqui, quase que eu derrubo ela. Tem algumas coisinhas floridas na minha coleção. Então, vou fazer vídeo de cada uma para vocês aqui. Isso aqui é uma BLC, tá? Primeira floração, essa planta cultivada aqui desde 2019. 21, tá com dois anos de cultivo aqui comigo. Então, primeira floração. Todo esse quarteirão aqui, ó. Que tá com vaso de plástico aqui, ó. São plantas que tão dois anos de cultivo, ó. Até próximo com a xepô ali. Ou aos com a xepô, né? Tem que xepô dos dois lados. Então, algumas já floreiram. E outros tão começando. Então, dois anos de cultivo no vaso. Plástico. Luminosidade 70%. Adubação, manutenção. BG florear. Foliar, né? BG. Cia crop. E agora eu troquei o adubo de manutenção. Que eu comprova que era o Remitz. Para a torta. Que eu mesmo tô fazendo ali. Né? Tô com a segunda aplicação dela. Eu vou pra terceira e na próxima vez. E eu tô gostando do resultado. Né? Tive... Mudando só... Mudei algumas coisas na... No preparo. Né? Eu acredito que essa da agora vai ficar melhor. É... Mas, assim... Resultado foi ótimo. Da primeira pra segunda. E espero da segunda pra terceira também ficar melhor. Né? E assim sucessivamente. Que as plantas gostem. Então, é uma BLC. Sem identificação. Primeira floração. Com duas flores. Perfumada. O perfume dela é muito gostoso. Sim. E... Isso aí é... O nosso vídeo de hoje então. Né? Espero que dê pra vocês... Curtir. Comentar. Compartilhar. Se inscrever no canal. Assinar o sininho das notificações. Deixar o seu joinha e avaliação no final do vídeo. Que é muito importante. E... Depois compartilha aí. Com os amigos aí. Pra eles... Também. Me seguir aí no YouTube. E... E ver as dicas. As informações... Legais que tem aqui no canal. Beleza? Qualquer dúvida. Nos comentários aqui abaixo. Tem um link do Instagram. Que tá aqui abaixo. Tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar. Se tiver interesse. Chama lá no... Uma das três opções aí. Aqui abaixo. No direct. Ou se caso vocês tem no WhatsApp. Chama lá. Fala aqui abaixo. Que eu adiciono você lá. Beleza? Então... Forte abraço. E até o próximo. Se Deus quiser. Voltar.